No dia 3 de julho, o governador Tarso Genro esteve em Caxias para assinar o projeto de lei visando repassar ao município o Complexo da Maesa. Depois, o projeto foi enviado à Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados. E na manhã desta terça-feira, 11 de novembro, o projeto foi votado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ, Heitor Schuch, antecipou a votação que estava marcada para o final da sessão. O relator do projeto foi o deputado Edegar Preto. Uma comitiva formada pelos vereadores Jaysson Barbosa, Henrique Silva e Flávio Dias, integrantes da comissão temporária que trata sobre os assuntos da Maesa, além de Paulo Salsen representando a UAB, acompanhou a votação. Ao final da sessão, mais uma etapa vencida para que o Complexo da Maesa seja do município de fato. O projeto de lei que autoriza o governo do estado a doar o Complexo da Maesa para o município de Caxias do Sul foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa por unanimidade, 12 votos. O caminho natural agora seria que o projeto passasse por outras comissões. Porém, o deputado Gilmar Sossela, presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que vai fazer o possível para que o projeto chegue através de um atalho para a votação antes de um tempo que poderia ser bem maior. Podemos esperar que a partir de agora, aprovado na CCJ, ainda esse ano seja aprovado pela Assembleia? É, nós temos aí, a gente tem que sempre dizer para a comunidade de Caxias, um abraço a todos, muito obrigado também pela confiança que sempre estivemos lá, que a gente vai fazer o maior esforço. O que acontece? O projeto tem um trâmite ainda em tese nas outras comissões, legalmente tem que ter nas outras comissões. Qual é a forma de atalhar esse caminho, que é o importante que a comunidade saiba? É de, no Colégio de Líderes, ou seja, todos os 12 líderes de bancadas, ao pedir que a gente possa destacar ele, por isso que a gente tem, no momento da reunião, que a gente diz assim, publicações. E aí, o deputado pede as publicações e a gente consegue, por unanimidade, então, se os deputados aceitarem, incluir, então, na ordem de votação, preparando para a sessão seguinte, para que possa ser votado. Então, esse acordo, há necessidade de ser unânime dos líderes, para que a gente possa atalhar. O presidente da comissão Promaesa destacou que a presença da comitiva foi importante para o entendimento dos deputados quanto ao significado deste local para Caxias do Sul. Talvez os deputados não entendam a nossa ansiedade, talvez os deputados não saibam da construção que é você chegar a receber um patrimônio histórico de 55 mil metros quadrados, no valor de 100 milhões de reais. Talvez eles não entendam isso, mas nós, como comunidade, como representante da comunidade, temos o dever de trazer até eles o que representa isso para Caxias do Sul. A deputada Marisa Fórmulo não faz parte da CCJ, mas participou por ter sido, desde o início, a articuladora junto ao governador durante as conversações entre Estado e município. Sem dúvida nenhuma, eu quero aproveitar aqui para agradecer, em primeiro lugar, ao governador Tarso Genro, que teve a sensibilidade de aceitar mudar todo o processo que já havia sido constituído para a área da Maesa e transferi-lo como um bem patrimonial para a cidade de Caxias do Sul. Também agradecer aos deputados de todas as bancadas que hoje aprovaram por unanimidade este projeto de lei. Ele será sancionado pelo governador Tarso Genro e espero que façamos um belo ato porque Caxias vai dever a ele um gesto muito grande porque está sendo preservada uma área que fez a história econômica, que fez a história cultural. A visita dos caxienses ao presidente da Assembleia Legislativa, mais uma vez, foi importante para que o sonho logo se concretize. Mas que a gente vai se esforçar, se empenhar, sabendo do interesse, recebemos a comunidade aqui, inclusive, na presidência da Assembleia, quando o governador protocolou o projeto, inclusive, entendeu? Então, sabemos da importância e vamos fazer tudo, até porque o prefeito Alceu também me ligou, meu presidente aqui na Câmara, os vereadores estão aqui hoje reiterando, fazendo essa pressão democrática positiva, no sentido que a gente possa ver este sonho realizado.